Esse aqui é um fornecedor que eu sempre divulgo, que é Romanzlu. O pessoal fala, Fernando, cadê a loja dele? Onde fica o box? Está aqui. Eu falei que logo ele teria, ele estava online, mas agora tem um box aqui na rua Vitor Hugo. Eu estou mostrando os produtos. Esse conjuntinho aqui no listado, gente, o preço dele é R$50. Se vier para cá e falar, eu vi o vídeo do Fernando, sai R$45. Aqui o short side que está embaixo é R$30. Ah, Fernando, eu queria aquele com um cintinho. Ele é R$30. O cintinho está aqui. Se você quiser o cintinho à parte, ele fornece R$3 de diferença. Vai o cintinho junto, tá bom? Porque muita gente aí vende por R$35 com o cintinho. Vai ficar mais barato. Vestido barato, tem? Tem. R$45. Que tamanho que é? É único, né? É um tamanho único, veste em R$42. Ah, tem forro, gente. Olha aqui, ó. Tem forro no vestido. É bem bacana. Tem lastex na parte das costas. Olha aí, mais um short saia. Sensacional. E a blusinha, aquela que está fazendo sucesso. Essa daqui, ó. Essa daqui. Chegando aí, está chegando para você. Já pode fazer pedido R$18, hein, gente? Está aqui o contato na tela. Roman's Underline Lu. Fala que viu com o Fernando, hein, gente? Que dica boa. Endereço. Rua Vitor Hugo. Vem de lá, ó. Pode vir do VHT, lá do Valtier. Vem andando para cá. Passou a Avenida Valtier. Vai chegar aqui no número 140, que é a antiga loja do Paulinho, malhas de tricô. Aqui tem uma galeria, estão vendo? A gente vai andar até o fundo. Agora, rapidinho, ó. Vamos andando. Tem várias bancas aqui, bem legais, de muitos amigos. Mas bem ali na frente, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui é a Roman's Lu, gente. Sensacional. Envio quantas peças menos? Mínimo de 200. 200 reais em peças variadas. Eu entrego a excursão, correio, transportadora. Aproveita, gente. Olha aí, alegre, que todo mundo queria. Vou mostrar. Vou mostrar a bermuda, gente. Até o GG. Essa bermuda é sensacional. Um espetáculo, gente. E tem toda essa variedade aqui. É essa blusinha, gente, que é mullet, bem diferente. Uma viscolaicra premium. Ela está por 20 reais, mas são as últimas unidades. Tem que correr. Tem cropped de 20. Olha como fica linda a calça. 30 reais, PNG e GG. Fernando, que cores que tem, hein? Tem xadrez aqui nas várias, vários tons. Aí tem esse daqui, que é um mesclado, gente, bem legal. Eu levei pra minha esposa. Ela adorou. Aliás, ela pediu pra eu levar mais, hein? Eu vou ter que levar. Tá aqui o contatinho que eu vou mostrar já já. Olha as cores das blusinhas que eu falei, que é aquela mullet que cobre ali, o tapa bumbum, né? Tem listada, tem essa. Eu achei incrível. Essa aqui, por exemplo, está 30. Essa aqui é 33. Estão atacados, o que eu estou falando? Vem de varejo, vendo na loja. Essa daqui é 30. Essa daqui é 33. Mas, gente, ela tem flare e tem skinny. Tem flare e skinny, todos os modelos. E olha só a textura como é. Olha só como ela é diferente. E ela fica bem bacana no corpo da mulher. É colocar na loja e vender. As bermudas, como eu falei, hoje que eu estou gravando, tem essas cores aqui, mas sempre chega a reposição. As calças que eu mostrei, todas essas, olha só. Nude, azul marinho, preta, verde, verde, militar, verde, bandeira, rosê, pique, estão todas aqui. O estoque é grande. E para envio, quantas peças? Dez. Dez peças, gente. O contatinho está aqui e está na descrição também. Olha os colares, acessórios, brincos, pulseiras, estão todos aqui. Gente, olha que coisa linda. E o que é melhor? A partir de R$4,00 no atacado. Gente, não é só isso, não. Eu vou mostrar aqui, olha. Eu falei que tinha brincos. Tem brincos, aquele com madeira, diferencial. Ah, tem outro detalhe importante. Essas pulseiras todas que fazem o maior sucesso, aqui está marcado R$4,50. Falou que viu com o Fernando Carriel, vai sair 3 por 10. 3 por 10, sai R$3,33 cada uma. Vamos mostrar mais, hein, gente? Essa parede que eu estou mostrando aqui, R$6,00 qualquer peça. E toda semana chega novidade. Aqui também, hein? Atacado R$6,00, no varejo é R$7,00. Mas é claro, aí é tranquilo. Essa daqui está vendendo muito, gente. E todas elas, é colocar um vestido, colocar. Se você tem loja, vai comprar para decorar a vitrine, para revender e ganhar dinheiro também. Porque eles vão enviar para você, hein? Que dica boa. Vou deixar o contato na tela. Está na tela, hein, gente? Tira aquele print. Tem folhados de R$5,00. Óculos infantil de R$7,00. Tiara 4? R$4,00 as tiaras. E essas aqui, esses colarezinhos aqui, que é o gargantilha. R$4,00? R$4,00, hein, gente? Olha essa parede. R$4,00 para envio a partir de R$50,00. Se comprar R$300,00, vai ter promoção. Vai ganhar R$50,00 em brindes variados. Então, está aqui o link. Clica aí e aproveita, hein, gente? Olha o 3xC, gente. Quando eu falo 3xC, a galera fica enlouquecida. Porque o 3xC é bom para você revender aí na sua loja, para você ganhar dinheiro. Aqueles de cima ali também estão bem bonitos. Vou mostrar os 3xC primeiro. Vem comigo, Moda as Flores 1, fornecedor da Rua da Junta. Eu vou mostrar a localização também, hein? 3xC. Qualquer um desses que eu mostrar aqui, ó, é 3xC. Fernando, que tecido o que é? Eles têm vários tecidos. Tem crepinho, eles têm viscolinho, que é o caso desse aqui, ó. 3xC, 3xC. Esse aqui também é, olha só, um crepinho toque de seda tem vários. Aí para cá, eu venho aqui, são os de 35, tá bom, gente? Com brilho. Vou mostrar a imagem aberta para todo mundo ver, hein? Esse é 35. Todos esses aqui, qualquer um, ó. Crepinho, toque de seda. Ah, Fernando, mas tem de viscolinho também? Tem de viscolinho, tem duna, são vários modelos. Esse, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, que é um 3x100, que eu estava mostrando no começo, ó. Vou mostrar a trama para vocês. Olha aqui, ó. Estão vendo? Esse daqui, deixa eu perguntar para eles, esse também é 3x100, gente. Fornecedor, fica nesse shopping que tem esse relógio aqui, chama Shopping Meio Dia. É do lado do Hotel Family, do Caldeirão da Juta, do Shopping da Juta. É Rua da Juta, ó. Vindo lá de baixo, gente, é a Feirinha da Concórdia, lá embaixo. Aí vem andando, vem andando, para chegar bem aqui, ó. Vamos entrar? Nessa passagem eu fui... A hora que eu chegar aqui, gente, a primeira loja do Shopping Meio Dia é essa. Olha que loja grande. O contatinho está na tela, tiro o print na descrição também, aperto o coraçãozinho do lado, hein? E achei mais um 3x100 aqui, hein, gente? Olha aí, ó. Mas tem o de 40, Duna, Duna de 50, tamanho grande, olha esse longo é 50, esse aqui é 50. Tem esse daqui também, que é um macacão, aquele macacão sensacional. Ele é aquele envelope, hein, gente? Bem bacana. Esse de florzinho que você está vendo aqui, ó, ele também está aqui. Esse aqui é o 3x100, hein, gente? Mas ele tem nesse tecido aqui um vestido no tamanho plus. Ele tem um plus. Abre o plus para a gente ver ali. Ó, o Ivan vai mostrar o grande, ó. Olha aquilo, hein? Olha o tamanho do Ivan ali. Aí é o plus que eu queria. Verso 50, tranquilo, hein, gente? Tranquilo. É aquele nessas florzinhas aqui. Vou seguir mais. 40, gente. Aquele longo, 50. Está aqui, ó. 50. Esse aqui é viscolinho, tem outras estampas. Tem no Duna também. Esse aqui é tule. Quanto do tule? O tule está quanto? 60. 60 o tule. Tem outras estampas? Tem outra estampa também. Mais um longo de 50. Está aqui. Mais um longo do Duna de 50. Aquele ali é 3x100. E tem mais estampa aqui. Tem Duna Pipoca. E tem no viscolinho também. Olha esse aqui. É o grande. Aquele que eu mostrei. Que tem no brilho. Vamos mais, vamos mais, hein? Olha aí para final de ano já, gente. Está sensacional, hein? Esse é 50. Esse aqui é aquele no tule 60. Olha mais um de 50. Olha o macaquinho 3x100. Tem na borboleta, gente? É no shopping meio-dia, mas a loja fica ali. Por essa entrada. Eu vou entrar aqui, ó. Você vai entrando. Olha só. Ali já está o nome da loja. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o cartãozinho, hein? Está aqui o contatinho na tela Modas Anaí. Está na descrição. Aperta o coraçãozinho aí, hein? Essa aqui, gente, é a Paola Fashion. Eu já gravei aqui e voltei para ver novidade, ó. Aí eu venho para cá e venho em novidade. E eu vou mostrando para vocês, ó. Todas aqui. Olha isso. Incrível, hein? E o final de ano? Vai ter a Moda Blogueirinha? Claro, já está aqui também a Moda Blogueirinha. A Paola Fashion vai entregar para você. Os produtos são belíssimos. É uma qualidade superior mesmo. Olha aí. Com o bordado no coraçãozinho, 20 reais, hein? Muito bom, hein? Infantil. Sempre tem muita coisa, hein, gente? Sempre tem muita coisa. Vou mostrar ali daquele lado a Moda Blogueira. Vou andando direto, sem parada. Olha aí. Já está procurando para o final de ano? Já tem a Moda para o final de ano também, gente. Parabéns. Está aqui o contatinho dela, gente. Ó, paola__.fashion, está ok? Shopping Avenue. Tranquilo, hein? Olha o box aqui também. Está tudo aqui. Faz envio, né? Faz. A partir de quantas peças? Achei 200 reais. 200? 300 reais. 300 reais já entrega, gente. Achei sensacional esse fornecedor, hein? Olha, eu vou andar por mais um corredor para mostrar várias lojas que tem aqui, ó. Esse aqui é o Avenue, ó. Aqueles que estiverem com o contatinho marcado, eu vou mostrando para vocês, hein, gente. Rapidinho, eu vou andando e vou mostrando, hein. Mais... Aqui tem jeans também, mas ali não tem o contatinho. Mais aqui... Moda feminina. Tem as t-shirts. Pantalonas. Aqui também tem... Mais jeans aqui. Eu estou chegando na rua. Olha aí a moda praia, gente. Tem também. Isso tudo que eu estou mostrando é no Avenue. Um shopping incrível. Está aqui, tem mais. Olha aí. Cheguei. Cheguei aqui na rua da Juta. É onde fica esse shopping. Vou mostrar aqui a entrada dele, ó. Esse aqui é o Avenue. Dica boa pra você que está vindo pro Brás, hein. Essa daqui é a Diana L. Modas, que fica no Shopping Albrás. Eu vou mostrar como é que chega da rua até aqui. Vem comigo. Essa daqui é a Rodrigues dos Santos. Esse é o Shopping Albrás. Entre o Shopping dos Fabricantes e o Shopping da Juta. Entre esses dois shoppings, você vai entrar nesse corredor aqui, ó. Vem comigo. Que vai andando. Vai seguindo reto. Passa essa primeira esquina aqui, ó. Esse cruzamento. Continua reto. Nessa segunda quadra aqui do Shopping já chegou, ó. Número 495. Chegou na Diana Modas. A loja está bem aqui. Esse aqui é o Shopping Albrás, gente, ó. Dá uma olhadinha no material, hein. Olha isso, ó. Garota Veneno. Esse é o nome, hein. Aqueles da página de cima ali, ó. Estão 15 reais. Todos aqueles ali. Esse de baixo aqui tem 16. Preço de atacado que eu estou falando, hein. Mas são sensacionais, hein, gente. Olha isso, ó. Muito bom, hein. Olha, esses conjuntos aqui são 45. A partir desse daqui, ó. Do preto para cá, ó. São 50. Qualquer um desses. Esse é 45. Esse aqui são 38. Qualquer um desses daqui, ó. Olha, eu sei que a galera já gostou. Eu estou só passando rapidinho aqui, que muita gente pede. Então, eu vou mostrar o contatinho, tá, gente? Garota Veneno. 20 peças ele já enviou. O Shopping Albrás, ó. Chegou ali, ó. Pertinho ali do Shopping da Juta, na entrada aqui, ó. Primeira, segunda loja, gente.